Minhas ingressas, tá? Vocês já podem se servir à vontade? Qualquer coisa que podem pedir pra me chamar. Tá bom, obrigada. Imagina. Nossa. Se você tá me ouvindo, faz uma careta pra ela. Prova pra você ver. Você não tá com laranja estranha? Tá. Tá me ouvindo, muito bem. Começando com a alergia. Valendo 300 reais, você tá com uma alergia. Você vai começar a espirrar. Toda vez que eu falar a Tim, você espirra. Ah, mas eu acho que não tinha nada a ver. Ela vinha. Tinha pra trazer elas aqui. A Tim! Ela espirra igual a tosse. Não sei, me deu uma coisa no nariz. A Tim! A Tim! Que espirra aí. O que tá acontecendo? A Tim! Tá tudo bom? Aqui é uma água. A Tim! Tu também. Tu? Só que tu com coceira. Também. Depois eu vou. Depois eu vou. Tô achando que os pelinhos que eu cortei... A Tim! A Tim! O que é isso? Que remédio. Tem que ter. Me dá. Agora, valendo 300 reais ainda. É a prova do comilão. Não deixa ela comer nada. Come tudo antes. Começa a comer tudo. Começa a comer tudo. A Tim! Eu já vou. Muita... Pega o prato todo. Pega o prato todo. Pega o prato todo. Pega o seu lado. Prato todo. Vai no banheiro, criatura. Vamos comer uma. Vamos comer. Mas o que aconteceu? Tô com coceira. O que você faz? Vai no banheiro. Passa uma água. Pega o prato todo. Tá me dando nojo dele mexendo no nariz. Tá bom esse nariz. Vamos comer. Não deixa ela comer não. Pega dela. Pega dela. Pega dela. Peraí, peraí. Não, não, não. Pega, pega. Não ia comer isso aqui? Come, vai comendo tudo. Por que tu vai comer isso aqui, Tim? Eu acho que tu tá melhor que o meu. Começa a comer sem parar. Começa a comer rápido, sem parar. Tu tá bem? Tu tá bem? Tô, tô bem. Fala de boca cheia. Tão brigando pela comida, ó. Pode comer. Quietinho. Por quê? Olha que já derrubei. Tem que puxar aqui na minha. Por isso tem que comer com calma aí. Eu não tô derrubando nada. Vê se eu derrubei alguma coisa. Gente, ele tá pegando tudo. Não tá deixando pra ela. Ela tá desesperada. Não, não é possível. Você nunca fez isso. Você tem que comer rápido. A quantidade de coisa que não vai vir pra nós. Faz aviãozinho pra ela. Faz aviãozinho. Leva na boquinha dela. Por que você comeu meu? O teu o quê? Você não faz isso. Toda vez que a gente vai no outro, eu come o teu, eu deixo meu. Eu come o meu. Eu come o meu. Eu come o meu. Eu come o meu. Isso é um negócio de pesto. Mas é que esse pesto tá maravilhoso. Nácia, fala pra ela que hoje você quer ter um papo sério com ela. Eu queria pedir um lugarzinho no canto pra gente conversar. Lembra daquela coisa que a gente tinha conversado contigo? Que coisa? Ele conversou um papo sério. Ah. Essa noite, moça do céu, é muita comida. Hum, se você quiser levar aqui, moça. Não é muita comida não, moça. Pode trazer mais. Mas se quiser trazer mais desse aí pra nós, pra ela provar, pode trazer. Não precisa não, tá? É... Então. Deixa eu te falar dos troços do pai, né? Das costas dele. Deixa eu falar do quanto é que eu tinha sonhado com ele. Eu quero ser pai. Aí, tipo, no sonho, como se eu falasse pra você, assim, que eu preciso, não sei, correr pra ser pai, sabe? Não, agora não, né? Não, não agora, mas assim... Eu quero esse ano, esse ano. Eu tenho uma urgência, assim, sabe? Eu não recordo, né? Tipo, até o final do ano, sabe? Pra eu resolver minha vida, pra conseguir ter tudo e a gente, de fato... Uma coisa, eu tô só de falar isso, outra coisa é a gente saber que tem um momento de Deus pra curioso muito. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.